E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Westland, tá galera Aquele jogo top, multiplayer E vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo que eu vou invadir a casa de um boot aqui A casa de um sobrevivente, vamos lá, vamos guardar essas paradas aqui todinha aqui Que a gente tem aqui, beleza Opa, madeira não galera, madeira a gente vai botar ali Vamos guardar essas outras paradas aqui, ó Pedra, essa parada aqui Essa parada de comida aqui, eu vou deixar, tá? A corda joga pra lá, né? Pedra a gente pega também, pega, borra Joga essa sementinha pra lá, parafuso, não dá pra jogar tudo pra ali O que que eu vou fazer aqui galera, ó Olha o que eu vou fazer aqui, ó Vou construir aqui galera, antes de quebrar a parede Machadinho, cara Machadinho de ferro, vamos ver aqui, machadinho de ferro Caraca, só pra desbloquear uma machadinha de ferro galera Somente com... Rapaz, item pra caraca galera Item pra caramba Vamos no machadinho de madeira mesmo, tá galera? Vamos fazer uns quatro machadinhos aqui, ó Um, dois É meio lento, tá meio lento aqui, né galera? Três, ó Hehehehe, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, ó Acho que eu já fiz, já fiz bastante Tá bom, tá bom Estamos com cinco aqui, ó galera Estamos com cinco aqui, ó Vou jogar essas madeiras pra cá Vou jogar essas pedras pra cá Provavelmente... Isso, show de bola Madeira não vai não? Madeira não vai não Vamos jogar aqui, cara Nesses caixotes que tem aqui dentro aqui E vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, hein galera? Vamos ver Quero invadir logo A parada lá, tá galera? Quero invadir logo Ih rapaz, louco Tô já, galera Fazer mais caixote, né tuba? Fazer mais caixote aí Beleza, show de bola Vambora Vamos meter o pé aqui, galera Vamos meter o pé aqui Apesar que eu podia deixar aquela parada ali Que eu tô com carne, né galera? Tô com carne Beleza, tô com carne Vamos jogar essa parada ali Beleza Eu tô sem arma de mão, hein galera Tô sem arma de mão Mas lá não tem, né? Não costuma ter Zumbi naquela parada lá, né galera? Vamos ver aqui, ó Vamos ver Hehehe, moleque A cobra vai fumar agora Vamos ver se tem coisa boa pra gente lá, tá? E a gente precisava de água ali, né galera? Vamos invadir esse aqui, galera Jude King Jude King Tá longe aqui, ó 18 de energia aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui Vamos ver aqui se a gente tá no ultra Tá no ultra aqui, ó Show de bola Vamos lá 8 segundos Beleza Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, hein galera? Vamos ver se tem item maneira aqui E vamos lá Vamos lá Vamos botar uma entrada aqui rapidão Hehehe É, moleque Deixa o like aí, galera Arrebenta no like Vocês pediram aí Pro Tubarão trazer aí pra vocês aí Beleza Então vamos lá Vamos lá de boa aqui, ó Demora um pouquinho, né? 30% Beleza Show Tem um cachorro aí A cidade toda perdida Toda abandonada, cara Esse jogo tem que vir logo Falaram que ia ser 7 dias só aberta Mas continua aí, galera Já era pra ter bloqueado, hein? Não já era pra ter bloqueado aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó De repente tem uma, ó Vamos pegando Tudo tem direito aqui A gente vai pegar, galera Tudo tem direito aqui A gente vai pegar Beleza Isso aí, ó Show Não tem muita coisa não Mas a gente Mel, ó galera Mel, mel é bom, hein? 6 melzinhas aí pro papai, ó Show Pega aí Vamos ver aqui Aqui não tem nada de água, tá, galera? Ó A base do camarada aí, ó Boladona Base boladona, ó Ih, rapaz É, quer machadinha aí, hein, galera? Ó Aqui tem as portas aqui, ó Tá vendo, ó? E aparece até bagulho de nível, galera, ó Que top, ó Que top, galera Que top, hein? Vamos ver se a gente consegue quebrar aqui, galera Consegue? Pô, pensei que nem ia dar, né, galera? Vamos lá Show Oh, caraca, galera Quando dá de baú, galera Que isso Vamos quebrar ali Era pra abrir o baú, né? Mas aí eu não sei o que aconteceu ali Que o boneco foi pulado ali Show Vamos ver aqui Caraca, galera Olha isso Moleque Carne aqui A gente pega Vamos pegar essa carne aqui Vamos comer logo uma aqui, ó Pra gente ficar boladão Então puxei de fome, né, galera? Vamos botar aqui Beleza Vamos ver se outro cachote aqui, ó Se tem coisa boa aqui Tá maneiro Vamos ver se outro aqui Opa, calça, galera, ó E a calça feminina O chapéu a gente consegue botar, hein, galera? Garrafinha vazia, ó, galera Ó, garrafinha vazia Beleza Pé de cabra, galera Pé de cabra Show Show de bola Vamos ver aqui Ih, moleque Ah, viu? Parafuso, hein, galera Vamos quebrar aqui, galera Ué Vamos quebrar pelo lado de cá Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui, ó Isso, moleque Isso aí, ó Show Show de bola Tá bonito, hein, galera Tá bonito Olha isso Uh 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 Show Show de bola Aí tem pra caramba Aqui pra gente Aqui, ó Madeira Vamos ver aqui, vamos ver aqui Será que tem Galera Curtir demais Será que nós pegarmos a base do cara toda? Vamos ver aqui Vamos pegando aqui Vamos pegando aqui A parada aqui todinha Aqui Show Será que a gente consegue carregar tudo, galera? Sei não Sei não Acho que a gente consegue carregar tudo, não Tem que tirar alguma coisa aqui, ó Vou tirar essas machadinhas aqui, ó Show Joga pra cá Joga pra lá Aí vem dar uma travada, né, galera? Aí vem dar uma travadinha aqui, ó Show de bola Vamos ver aqui, ó Madeira aqui, ó Esse pedregulhão ali Madeira Vamos ver o que a gente deixa pra trás aqui, galera Vamos deixar essa Uma garrafinha Eu vou levar Vou deixar essa sementinha aqui pra trás aqui E vou levar esse Vou levar essa madeira aqui, hein, galera? Vou levar essa madeira aqui Pedregulhão a gente deixa ali Depois a gente volta, tá, galera? Depois a gente pega e volta Beleza Farmão pra caraca, galera Muito top mesmo, cara Muito top mesmo Vamos ver aqui, ó Se tem mais alguma coisa pro lado de cá, ó Vamos lá na nossa base, galera Vamos na nossa base Agitar as paradas na nossa base lá E vamos que vamos Porque a gente tá quase morrendo ali Por causa de sede, galera Por causa de sede Tá quase morrendo Tem que ficar esperto, ligeiro aí Eu não sei se tem água na nossa base Opa, caixinha de ajuda, galera Claro que eu não vou na caixinha de ajuda Cadê ela? Tá perdendo a nossa base Com esses itens todinho aqui, né, galera? Vamos meter um correio aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom De repente eu vou na caixinha de ajuda ali, hein, galera? Mas não vai dar, não vai dar O vídeo vai ficar muito grande Muito grande mesmo Até eu descarregar a parada toda aqui Ele vai ficar gigantesco, tá, galera? Ah, pensei que não tinha colocado aí Caraca, isso aqui que eu quero ir, hein, galera? Quero ir num... Num multiplayer aqui E vamos subindo de nível, tá? Pouquinho a vida que a gente tá, galera Que isso? Será que o mel sobe aquela parada ali? Acho que não, hein? Eu acho que o mel não sobe aquela parada ali, não Vamos embora, vamos embora Vamos guardando as paradas tudo no baú aqui Vamos ver aqui se a gente consegue... Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver se o mel sobe aquela parada ali Vamos ver Ah, moleque! O mel subiu bonito ali, vamos ver Show! O mel é boladão, hein? Cadê que a gente consegue colocar aqui, galera? Pega essa pedra pra cá Rapaz! Tem bastante coisa aqui, hein, galera? Vou ter que distribuir bonito aqui Boladão Então vamos fazer o seguinte Já vamos botar pra fazer logo a madeira aqui, ó Já que a gente tem madeira pra caramba aqui, ó Vamos botar logo pra fazer vintão aqui Recolhe essa Tem as paradas aqui da cartinha também, hein, galera, ó Tem as paradas da cartinha que nós não vimos ainda Vamos ver agora Vou botar as paradas aqui no baú aqui, galera Vou botar as paradas aqui no baú Essa mochila aqui Eu vou jogar fora Vamos jogar Vamos jogar o que aqui no baú aqui? Vamos jogar essa abóbora Vamos jogar esse mel Vamos jogar essa latinha aqui Essa daqui vazia Beleza, beleza Vou jogar essas paradas aí, show! Aí aqui, galera Joga esse ferro aqui Joga essa parada ali, beleza Fio AK aqui, galera Deixa eu ver Beleza, beleza Tá maneiro Vamos Eu tenho que fazer mais baú, galera Não tem jeito Vou ter que fazer mais baú aqui Com certeza Porque não vai dar Ah, joga aqui a fita Parafuso não tem Vamos ter que jogar aqui, galera Caraca, galera Que isso Vamos ver como é que a gente faz um baú aqui rapidão Vamos fazer um baúzinho aqui, ó Vamos ver se fazer do baú maior Cadê? Ainda não tá desbloqueado Vamos fazer esse baú aqui, ó Pegar aquele matinho ali, ó Vamos ver Acho que tá aqui Tá aqui, ó Vamos fazer logo dois ou três baú aqui Vamos fazer dois ou três baú aqui, ó Um Vamos fazer logo três, galera Vamos fazer logo três Para ficar esperto aqui A gente ficar boladão aqui E depois eu organizo a casa aqui, tá, galera Depois eu organizo a casa aqui Beleza Vamos construir aqui, ó Show Vamos construir o outro aqui, ó Show E vamos construir o outro aqui, ó Tá bonito, galera Tá bonito Vamos ver aqui Vamos largar tudo aqui dentro aqui Beleza Show Uhul Moleque Aí sim Vamos abrir aqui, galera Vamos ver o que tem pra gente aqui, ó Olha isso, galera Topzera, hein, galera Topzera Que arma é essa? Ah, tá dura Beleza Tava vários dias sem jogar, galera Olha essa arma aqui MP5, galera Top demais, tá, galera Top demais Vamos guardar aqui, ó Vamos guardar aqui nesse caixote aqui Beleza Show Galera, eu vou encerrar nosso vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui